A questão do empoderamento no esporte, ela é fundamental. A gente vê várias categorias, várias bases que eles conseguem estar participando. Então realmente hoje é a modalidade que mais inclui. Eu não ando para uma perda, mas a minha vida está me dando super bem porque eu acreditei, eu não desanimei.